Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje um pequeno aviso. Pessoal, dia 1 de Abril, ok? 1 de Abril, dia das mentiras, mas isto não é mentira, ok? É pura verdade. Eu vou marcar presença na GTC de Famalicão, ok? E vocês estão todos convidados a aparecer, quem puder, como é óbvio. Eu sei que tem alguns subscritores de Famalicão porque já me perguntaram quando é que eu laio, por isso, se me quiserem conhecer, esta é a vossa oportunidade de o fazer. Basicamente eu vou marcar presença numa inauguração, por assim dizer, ou numa novidade que a GTC de Famalicão irá lançar. Ah, vou estar lá como representante da GTC, mas também como zero, maioritariamente até como zero. Por isso, apareçam e vão poder experimentar, digamos, uma verdadeira experiência de simulação de corridas. Algo que se calhar muitos de vocês nunca, nunca teve a oportunidade de experimentar e esta é sem dúvida uma boa oportunidade de o fazer. Não só isso, mas vão poder ver um bocadinho aquilo que eu faço como profissão noutra perspectiva. Poderão experimentar os nossos simuladores de automóveis, de corridas e certamente não vai faltar animação nesse dia lá em Famalicão. Por isso, eu conto com a tua presença, eu conto com o teu apoio, conto contigo lá, não só para não apoiar a mim, mas também para apoiar a GTC de Famalicão, que lança assim uma novidade, digamos, no nosso mercado e que vocês podem ser, sem dúvida alguma, dos primeiros a experimentar essa novidade. O evento irá começar por volta das 15 horas e devo marcar presença entre as 15h, 17h30, 18h, por isso, se quiserem estar comigo, tentem aparecer durante esse horário. Se não quiserem estar comigo, não apareçam que se a for de abelhotes, qualquer das maneiras, eu vou lá estar, por isso, já sabem, fiquem na vossa mão a escolha se querem aparecer ou não, se podem ou não, isso agora é convosco. Mas, realmente, acho que é um evento a não falhar e eu não posso divulgar muito mais, mas, acreditem melhor, nenhum de vocês vai querer falhar. Sem demorar muito mais, porque cá está, este é um pequeno aviso, conto contigo dia 1 de Abril, na GTC de Famalicão, já este sábado, vejam na internet, no Facebook ou então no nosso site, gtci-rc.com, onde fica localizado à loja de Famalicão e apareçam lá a partir das 15h. Já sabem, não perde com balhotes.